A CIDADE NO BRASIL Foi muito bem lembrado, porque eu estou aqui mesmo para fazer um convite para todo mundo. Domingo vai ser a inauguração do PSF do João Vacado, Cabo Reinaldo. A inauguração está marcada por volta das três e meia da tarde, às quinze horas e quinta minutos. Vai ter também uma comemoração junto disso, que é o Viva Cidade, que vai começar às duas horas até as seis horas da tarde. E durante esse evento do Viva Cidade, vai ter a inauguração do PSF do João Vacado. Então, todos estão convidados para participar dessa inauguração. E vão receber o convite também. A CIDADE NO BRASIL